Saudações Neto e Báticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e eu estou a vos aqui uma notícia muito triste. Acontece que neste dia, portanto 17 de nove de 2020, o canal do Rico Fazer foi aqueado. Eu achei estranho ele estar a começar uma live stream à noite, em horários que ele não costuma fazer habitualmente, se bem que ele agora tem feito bastantes live streams durante esta quarentena para aproveitar o público que está em casa e próprio entreter as pessoas que o segue, os pinguins, como ele diz. Portanto, ele foi aqueado e de par-me com uma espécie de entrevista com uma chinesa, japonesa e um americano de uma marca. Portanto, eles me dão logo o logotipo do canal, o nome continua o mesmo e ele lançou então estes stories no Instagram. Já consegui. Eu queria dizer a vocês que passassem por lá e dessem a máxima força possível, retweetassem, falassem, mostrassem, escrevessem, identificassem a Team YouTube, arroba Team YouTube. Por favor, neste momento peço a vossa ajuda, é grave, perdi, o meu trabalho está todo naquele canal do YouTube e acabei de perder o acesso ao canal do YouTube. Não sei como ainda, não sei como é que aconteceu, mas acabei por perder, eu tenho muito cuidado com Passwords e com tudo. Se lança aqui um livro com 5... Pessoal, não sei. Aconteceu o mesmo ao Pi há uns meses atrás. O Pi, se calhar, é a pessoa que melhor o consegue ajudar neste momento. Se calhar, seguindo os meses, me passa só assim. E eu sinto-me bastante triste com esta situação, porque eu também tenho um canal de YouTube. Quase toda a gente que está a ver este vídeo tem um canal de YouTube. Nos dias de hoje basta ter uma câmera de um telemóvel, vai para fazer um canal de YouTube. E até que ponto o YouTube, porque é sempre o YouTube, permite estes aqueamentos de contas. Até que ponto a ferramenta de proteção dos utilizadores desta plataforma está coerente com a atividade pirata que existe nos bastidores daquele símbolo de Play com background vermelho. Eu gosto muito do Rico Fazetes. Ele não se mete em nada, não é? Muitas vezes invejo, como toda a gente. Muitas vezes acho um rival. Muitas vezes adoro o trabalho dele. Muitas vezes acho perfeito naquilo que ele faz. Portanto, é uma pessoa sem igual, não é? É a fonte de rendimento dele. É a plataforma do YouTube, os vídeos, as parcerias, tudo. Mas é tudo à base do YouTube, que é lá que ele mostra o seu trabalho. Eu não imagino o que ele está a passar, porque ele está a fazer o vídeo de uma maneira calma, ok? Mas ele está super alarmado, está super triste. Se calhar até já jogou as mãos à cabeça e pensou o pior. E poderá pensar o pior, porque quem faz isto faz com o intuito de ganhar dinheiro. E, basicamente, ele saiu do emprego oficial, não é? Um emprego normal, digamos assim, para se dedicar à plataforma do YouTube. Para nos entreter. Para, sei lá, porque é uma coisa que ele gosta e que faz bastante bem. Muita gente goza com ele, neste momento. Muita gente diz que é bem feita. Muita gente diz que ele arranja um trabalho à séria. E, para se deixar disto, muita gente é estúpida, neste momento. Eu, neste momento, quero que ele tenha a melhor sorte e consiga rever o canal, não é? Que o YouTube consiga ajudar. Que pessoas que consigam e tenham interesse, então, em ajudar esta pessoa, o Ricardo, que, é pá, sejam o mais breve possíveis. Porque, olhando o caso do PI, já estava a vender o canal em sites de leilões e etc. Em que o pessoal compra e depois muda tudo. E, pá, eu não me imagino, eu não me imagino, tipo, a perder o meu canal. E ele tinha quase um milhão, não é? Quase 900 mil. Com bastante esforço. Com bastante esforço dele. Ou seja, lembra-se que ele saía do trabalho e ia gravar vídeos e lançava os vídeos ainda. Nunca falha. Nunca falha os horários. Quando falha, apresenta sempre uma justificação que, para mim, é sempre pausível. E está sempre com as novidades. Está sempre com as parcerias. Está sempre... É um YouTuber acessível. E, como pessoa, eu considero-me uma pessoa extraordinária. Ok? Portanto, eu quero muito que o Ricardo receba o seu canal de volta. Que continua a fazer vídeos. Para mais, vinha aí a Playstation 5. Vem a nova Xbox, vem a montes de jogos agora. Vamos entrar naquela época que vem com o FIFA. Que é um conteúdo que ele traz bastante. FIFA Ultimate Team. Que o empolga, não é? E, pá, ele perder a quantidade de vídeos que ele tem. Se calhar muitos deles programados. Que ele tem agendados. Que ele tem em edição. Tipo, perder agora o canal vai deitá-lo muito abaixo. Ok? E eu espero que esta situação se resolva muito, muito depressa. Ok? Porque, senão, ele pode... Pá, é porque isto mexerá bem com ele. Isto vai mexer bem com ele. Vai mexer, certamente, com a cabeça do Ricardo. Não é? E, pronto. E mexer tem que ser feito o mais depressa possível. Porque esta gente não brinca. E, mais uma vez, aqueles otários que andam para aí nas redes sociais a dizer para ele arranjar um trabalho a sério. São invejosos, não é? Eu também gostava de estar no lugar dele. Quem não gostava de estar no lugar dele, não é? Fazer isto e muitas coisas. O meu trabalho também não é fácil. Mas fazemos. Chegamos a casa. E conseguimos fazer um vídeo. É pá, entretém 10 pessoas. Entretém 100 mil. É-me igual. Mas, pá, estou a fazer aquilo que gostamos. E aquilo que nos dá a melhor sensação de estarmos bem conosco próprios. Ele está a perder trabalho. Está a perder dinheiro. Está a perder muita coisa. E eu espero que o canal dele seja rívidos e que não haja mais nada além disso. E, mais uma vez, eu aviso o YouTube porque isto tem sido sempre com o YouTube. Nunca, nunca. Não vejo casos com o Twitch. Não vejo casos com o Instagram. E, basicamente, temos sempre aquimentos no YouTube. Portanto, onde é que está a segurança do YouTube, do Google? Onde é que está essa segurança, essas ferramentas, esses acessórios que protegem contas, que protegem utilizadores, que protegem informação privada? Onde é que está isso, YouTube? Onde é que isso está? Porque, assim do nada, um canal é aqueado e começam a fazer live para 10 mil pessoas, não é? E, pá, eu espero realmente que o Ricardo receba o canal de volta, ok? Uma cena breve. O Instagram tem tido aquelas gajas todas seminuas a comentarem os posts e os perfis de pessoas famosas, de atores, de cantores, de comediantes, etc. Muita gente responde a isso. Eu sugiro que não respondam ou carreguem links quando uma coisa é aqueada ou é vírus porque isso vai, numa parte, assim, de background, espalhar para todos os teus contactos e perfis. E outra coisa que eu tenho visto agora nas minhas lives, porque eu agora tenho feito mais lives, tenho visto esses mesmos perfis de gajas seminuas basicamente a comentar os meus vídeos. Portanto, mais uma vez, que segurança nós temos para proteger o nosso trabalho, para proteger o nosso dinheiro que fazemos com estes vídeos, que proteção temos, com dados privados que podem pôr em risco a nossa família, que dados temos, que só as ferramentas temos para proteger montes e montes de conteúdo. Porque eu considero o YouTube uma biblioteca de vídeos, ok? E, para muitos, é uma ferramenta de trabalho. Portanto, YouTube, ajudem o RicoFazeres, não é? Porque é o RicoFazeres, têm que o ajudar. E, basicamente, pá, instalem qualquer coisa, monitorizem essa cena, porque a segurança na vossa plataforma está uma valente merda. Portanto, este é só um vídeo, vocês já sabem, portanto, o pessoal já todo sabe, mas eu quero deixar aqui o meu apoio também ao Ricardo, porque, basicamente, pá, é também um influenciador da minha pessoa e gosto muito de assistir aos vídeos dele e, basicamente, quero que tudo corra pelo melhor. Um grande apoio, Rico. Um grande abraço. Tudo corra bem.